Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News, o seu quadro de notícias diário da Central, vamos falar apenas de Overwatch. Eu tenho duas notícias bem interessantes e importantes pra contar pra vocês. A primeira é sobre o nerf que a Mercy vai receber na sua Ultimate. Mas não se desespere, jogadores de Mercy, eu vou explicar direitinho o que vai acontecer com ela pra vocês. E a segunda notícia é sobre o competitivo do Overwatch. Eu vou mostrar em detalhes os principais heróis que estão sendo usados no competitivo atualmente. Isso pode te ajudar na hora de formar a composição do seu time na ranked e subir o seu MMR. Então bora pras notícias que eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Vamos começar o vídeo falando sobre a Mercy, um dos suportes mais usados no Overwatch pela sua incrível capacidade de virar o jogo, de ganhar a teamfight pro seu time com apenas uma skill. A Mercy, quando tem seu Ultimate, é um pesadelo pro time adversário. Quantas vezes você já deve ter ouvido seu time falando pra procurar a Mercy se não ia dar problema? Pois então, os suportes sempre são alvos primários. Porém a Mercy de todos os suportes é o mais perigoso com a sua Ultimate, que revive o time todo só com um clique. Uma Mercy boa se mantém bem posicionada pra esperar seu time morrer e ressuscitar todo mundo. Porém em alguns momentos, essa tática é meio injusta. Em alguns mapas do Overwatch, a Mercy consegue reviver o seu time sem estar em perigo. Pra você que não sabe, a Mercy consegue reviver o time atrás de paredes, desde que eles estejam no alcance da sua Ultimate. E isso favorece a Mercy poder ressuscitar seu time de dentro da área de nascimento. Ou seja, ninguém consegue matar ela lá dentro. E a Mercy vai salvar o time todo e possivelmente ganhar a partida. Após muitas reclamações, isso vai ser nerfado. A Mercy agora não poderá mais reviver o seu time quando ela estiver na área de nascimento. Isso acontece muito no mapa de Gibraltar, que a área de nascimento do final do mapa é embaixo do ponto. Isso dá alcance suficiente pra Ultimate dela funcionar. Porém agora ela vai ter que sair dessa área pra poder reviver o seu time. Deixando mais justa a suprema dela. E mais justo também a partida em si. Outro exemplo é no mapa da lua, no novo mapa. A área de respawn é muito perto da área que você tem que capturar. Então a Mercy consegue ficar protegida pela área de nascimento. Na minha opinião, esse nerf foi bem vindo e justo. Acredito que não terá grande impacto na maioria do tempo. Porque isso é algo meio situacional. Porém já foi arrumado. A Blizzard acertou dessa vez. Passando agora pra segunda notícia, vamos falar sobre o competitivo. Eu já fiz diversas vezes vídeos mostrando os melhores heróis pra se usar no competitivo. E hoje não será diferente. Eu vou te contar quais são os heróis mais usados pelos profissionais nesse último mês nos torneios que aconteceram. Então veja a tabela. Na Tier S, temos o Lúcio que não é mais novidade, com 97% de uso. Ele tá praticamente em todos os jogos. Porém, o Winston é uma novidade. Os profissionais estão usando o Winston 95% das vezes. O Winston está sendo usado demais por quase todos no Overwatch. É difícil você jogar uma partida que não tenha um macaco enchendo o saco, tanto no ataque como na defesa. Ele é um ótimo counter pra contestar o high ground, pulando em cima dos adversários. Na Tier 1, temos a Tracer com 88% e a D.Va com 80% de uso. Os dois personagens que melhoraram demais o seu uso nesse meta atual. A Tracer tá muito forte desde o último patch, sendo muito usada pelos profissionais. Já a D.Va é o mesmo esquema do Winston. Ela contesta muito bem em locais altos. E a sua matriz de defesa tá simplesmente incrível. Ela consegue defender muito o dano que seu time levaria. Na Tier 2, temos o Genji com 59% e o Zenyatta com 53%. Destaque pro Zenyatta que subiu uns 40% desde a última vez que eu fiz um vídeo sobre isso. O Zenyatta tá sendo bastante usado nas composições. O seu Orb da Discordia é muito poderoso. Na Tier 3, temos o Soldier com 48% e a Ana com 25%. Destaque pra Ana que caiu um pouco no uso por causa do uso do Zenyatta com o Lúcio. Porém, quando se trata de curar tanques, a Ana é indispensável. Ela é a melhor cura do jogo. Na Tier 4, temos a Sombra com 14% e a Pharah e a Mercy com 10% e o Reinhardt com 6%. Com o uso do Winston e a D.Va pra fazer uma composição de dive, o Reinhardt perdeu espaço por não ter tanta mobilidade e ser um tanque âncora. Destaque pra Sombra que tem 14% de uso. Ela tá sendo usada como suporte. Ela fica hackeando os packs de cura pro time. Na Tier 5, temos o uso bem situacional de alguns heróis. Então, eu nem vou citar eles, mas tá aí na tabela pra vocês. Bom galera, eu quero que você comente sobre o Nerf da Mercy. É justo ela receber esse Nerf? E também sobre os dados do competitivo, o que você acha disso? Bom, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje no Central News. E eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo da Central. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Oh, time to shake it up!